É a Terra dos Cavalos! Hoje em Terra dos Cavalos, a equipe da Terra dos Cavalos é convidada a aparecer num desfile do Dia da Hereditariedade. Estamos nessa! Conseguimos! Mas o comportamento rude de Chloe e Zoe pode arruinar o evento para todo mundo. Já chega! Dia da Hereditariedade O desfile do Dia da Hereditariedade! Estamos nessa! Conseguimos! Conseguimos? É isso aí! Legal! Dia da Hereditariedade? Isso aí é como o dia de azar? Mas é claro que não! Hereditariedade significa tudo aquilo que está no seu passado que faz o que somos hoje. É a história e a cultura da nossa família. Por exemplo, eu sou um cole da Escócia. Você é uma porca pançuda da Ásia. Pode repetir isso? Principalmente a parte do pançuda. E ela é uma gata angorá turca. E mais algumas coisas. Então, sua hereditariedade é ter vindo da Escócia? Oh, e tem muito mais. Nós, os cães pastores, temos muito orgulho do nosso instinto grupal. Eu tenho, assim como meus parentes e todos os meus ancestrais antes de mim. Faz parte da minha hereditariedade. Ela faz de mim quem eu sou. Eu ainda estou um pouco confusa com isso. Ora, tudo bem. As garotas também não sabem o que quer dizer hereditariedade. Mas elas estão para descobrir. A equipe da Terra dos Cavalos está cordialmente convidada a se apresentar no desfile equestre do Dia Nacional da Hereditariedade. Isso é fantástico! Não me lembro de nada sobre desfiles. Nem eu. Mas é uma grande honra sermos escolhidos. Entre milhares de equipes equestres de todo o país, apenas 10 são escolhidas. Pede-se que as equipes equestres compareçam fantasiadas. Hã? Fantasiadas? Mas com que tipo de fantasia? Ei, você está com tudo nessa, Nani. Do que é que você está falando? Você deve ter um armário cheio de coisas de índio com penas e coisas... Nativo-americanas. É isso aí. Por que é que nós não vestimos as roupas de montaria que usamos nas competições? Bom, na verdade não é uma competição. É um desfile da hereditariedade. Ei, eu tenho um vestido de festa mexicano incrível. Eu posso usar uma túnica africana. Eles convidaram a nossa equipe da Terra dos Cavalos? E aí nós todas vamos aparecer com roupas diferentes? Para mim parece bem legal. Para mim não parece. Obviamente isso precisa de mais atenção. Vamos pensar direito nisso por uns dias. Parece bom. Alguma coisa recebida de um ancestral ou o passado como cultura, certa característica ou tradição. Achei que definir a palavra hereditariedade ia nos ajudar a decidir o que usar. Olha, eu pensei muito sobre isso. Todas nós temos uma hereditariedade diferente. Eu tentei, mas não consegui pensar em nada que nos desse uma aparência de equipe unida. Nós conseguimos. Eu lhes ofereço a moda da Terra dos Cavalos no dia da hereditariedade. Tchim! Já chega! Nós pensamos o seguinte. A hereditariedade da Nani é nativa americana. Então ela pode usar o vestido xeroki dela. E como novos americanos, o resto de nós pode inventar nossa própria moda da estação. Isso não é genial? Genial não é bem a palavra em que eu estava pensando. Eu comecei com a minha fantasia favorita de Pocahontas do Dia das Bruxas. Uma fantasia de Dia das Bruxas, exatamente isso. Uma roupa de cerimonial xeroki não é uma fantasia. E você compara ela com essa, essa, essa... Vocês estão caçoando de mim e de todo o meu povo. Será que vocês não percebem isso? A gente achou que estava homenageando o seu povo. Chloe, definitivamente não é uma boa ideia. Pode crer. Ah, qual é? Precisa de mais algumas lantejoulas, mas tá chegando lá. E isso resolve por completo o problema de unificar o visual da equipe. Nós não pretendíamos desrespeitar a hereditariedade de ninguém. Ah, 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 tchim! Ai... Desculpa, Nani, mas não imaginei que fosse ficar tão chateada. Mas é lógico. No Garotas na Trilha, eu sempre adorei ler todas aquelas tradições de... É... Nativo-americanas. Era meu símbolo de valor favorito. Como é que o que George Washington e Abraham Lincoln fizeram é história e o que Pocahontas e Sacaduí fizeram é tradição? Uau! Nossa, eu nunca pensei nisso desse jeito. Eu também não. Ah, ah, ah. Boa colocação, Nani. Não queríamos fazer nada errado. Isso mesmo. Ninguém aqui tá escutando a gente. A Nani com certeza não gostou dessa ideia, Zoe. E o resto de nós também não. Tudo bem, mas será que nós não podemos de algum jeito adaptar as fantasias pra fazê-las darem certo? Onde é que a Nani está? Ai, trabalhamos tanto pra combinar essas coisas. Ela ficou magoada. Nós temos que encontrá-la. Nani! 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 Oilin! Lá está ela! Pra onde é que ela tá indo? Vamos, Sunburst! Vamos logo embora daqui! Por que ela ficou tão chateada? Adorei essa fantasinha. Esqueçam isso agora. Tá ficando tarde e a Nani não conhece as trilhas como nós. Vamos! Eu sei, Sunburst. Eu devia ter ficado lá e mostrado pra elas o porquê que eu fiquei tão chateada. Mas aquelas duas... Mas aquelas duas... Não tem se mancou! Fica calmo, garoto. É só o vento. Olha, garoto. A terra dos cavalos fica logo ali. Nós estamos voltando, tá bom? Tem quatro trilhas pra eu escolher. Tá tudo bem, Sunburst. A gente vai descobrir. Pegadas frescas de cascos. Devem ser as suas. A gente só precisa seguir elas de volta. Tá tudo bem, garoto. Eu sei que foi assustador. Bem, agora não podemos ir por ali. Talvez essa também nos leve pra terra dos cavalos. Ainda assim, é melhor eu marcar qual eu estou pegando. Tá legal, Sunburst. Vamos pra casa. Tá começando a ficar escuro. Vamos nos separar. Todas as lanternas funcionando? Celulares ligados? A Zoe, a Chloe e eu vamos pegar a trilha norte. Ótimo. Eu e a Molly vamos pro sul. Mantenha o contato. Vamos, garota. Vamos, garota. Vai, Peter. Tudo bem, Sunburst. A terra dos cavalos deve estar depois da próxima curva. Eu espero. Essa vai pro leste, em direção à terra dos cavalos. Mesmo assim, é melhor eu marcar também. Aqui, mais uma pista. É bom que essa seja a seta. É a minha última presilha. O cruzamento de Red Oak fica logo depois dessa curva. Oh, Scarlet! Como é que a gente vai passar? Não vai ser por aqui. Espera! O que é que é aquilo? Ali! O que é? Eu acho que é a presilha da Nani. Mas como vamos chegar lá? Temos que voltar atrás. E com essas árvores balançando, talvez a gente deva cavalgar juntas. Molly! A Nani deixou uma marca no cruzamento. A Nani deixou uma marca no cruzamento. Sunburst! Oh, pare! Foi só uma coruja! Está tudo bem agora, garoto. Uma caverna. Vamos lá. Vamos nos aquecer. Olha só que lugar acolhedor. Parece que não somos os primeiros visitantes. Eu podia tentar fazer uma fogueira. O que acha? A presilha é dela. Isso é da Nani, sim. Vamos, garota! Por ali! Aqui vamos nós. Está legal, Sunburst. Eu continuo tentando. Outra marca na trilha. A Nani deixou outro clipe de cabelo. Vamos, Butter! Vamos, Butter! Vamos, Jilly! Vamos lá! Olha! Alguém passou por aqui. Por que ela ia sair da trilha? Vai ver, ela não tinha outra escolha. Nani! Pode ouvir a gente? Nani! Nani! Isso é muito difícil. Nani! Estamos aqui, Nani! Tem alguém lá fora! Olá! Tem alguém aí? Nani! Você está bem? Eu estou tão feliz em ver vocês. Quando aquela árvore caiu, eu não sabia como voltar. Ah, olá, Zoe. Olá, Chloe. Toma, Nani. Você fez marcas na trilha, iguaizinhas às que aprendemos em Garotas Rastreadoras. Por acaso, isso também é coisa dos Cheruquis? Não, aprendi isso no Garotas Rastreadoras, do mesmo jeito que você. Vamos, turma. Vamos sair do vento. Nossa, que lugar legal! Se ao menos tivesse uma fogueira... Eu tentei começar uma. Nunca fui muito boa nisso lá no Garotas Rastreadoras. É, eu também não. Posso ser uma garota rastreadora desistente, mas acho que posso ajudar. Meu kit de primeiros socorros das Garotas Rastreadoras. Tudo o que precisa em caso de problemas. Legal! Espera aí, isso não é lixa de unha? É claro, se eu lascar uma unha, vou querer arrumar. Brilho labial, spray de cabelo... Como é que isso vai nos ajudar, Zoe? Eu guardei umas coisas do Garotas Rastreadoras. Fósforos! Boa! É isso aí, Zoe! Bom trabalho, Zoe! Obrigada, Zoe. Vou deixar minha água por perto, para o caso da gente ter que apagar depressa. Boa ideia! Acho que é melhor a gente esperar por aqui, com aquela árvore caída e tal. Eu vou ligar para as cocheiras e avisar que a gente vai se atrasar. Você tem alguns marshmallows nesse seu kit? E umas bolachinhas salgadas e um chocolate também? Quem dera! Bom, já que estamos sonhando, que tal então um colchão de ar, um aparelho de DVD e um pouco de chocolate quente? Com creme e chantilly! E raspas de chocolate por cima! Estou feliz por finalmente estarem se falando. Ficar em presas aqui pode ser o que essas garotas estão precisando. Ei, vejam! Será que são partículas de ouro? Pode ser! Sei lá! Não! Que legal! Nossa, o que é isso? É uma espécie de desenho engraçado. Isso é um pictograma. O que é isso? É como um e-mail de 5 mil anos antes de Cristo. Alguns chamam de arte. Arte? Parece um cachorro. Conhece algum cachorro com chifres? Eu acho que é um alce. Ou um carneiro de chifres grandes. Acho que eles viviam por aqui. Minha nossa, foi o seu povo que fez isso? Se meu povo fez isso, o meu povo, os xeroquis, nunca viveram por aqui. Mas então, quem desenhou isso? Qual é? Por acaso eu tenho que ser especialista em tudo que é nativo americano? Tá legal, olha. É difícil dizer quem desenhou isso. Muitas tribos viveram e caçaram por aqui ao longo dos anos. Nós temos tempo. Por que não falar mais sobre eles? Sei lá, se você não se importar. Eu só sei o que ensinam no colégio. Mas existe bem mais coisas pra se aprender, não é? Bem, o que mais vocês querem saber? Venham, vamos sentar perto do fogo que tá mais quente. Acho que eu sempre pensei que os nativo-americanos fossem uma... Uma única tribo. Ah, de maneira alguma. Existem 550 tribos nos Estados Unidos. Sério? Nossa, eu só ouvi falar de umas 10. Iroquaz, Xeroqui, Sioux, Navarro, Hopi, Chipeuá, Cheyenne, Comanche, Xochone... Jerônimo! Ai, ele era um Apache, não é mesmo? Os Morrocs. Tem um salão de cabeleireiro com esse nome. Ignore ela. Eu vou tentar. E aí, o que mais? Esperem. Hora do pequeno spa. O quê? Várias tarefas. O que tem de mais nisso? Por mim, tudo bem. Então, o que mais vocês querem saber? Eu quero saber sobre busca das visões. Eu vi um filme sobre isso. Eu quero saber sobre o Zanassasi. Foi uma grande civilização que simplesmente desapareceu, né? Que chatice. Zanassasi, eu quero saber onde vocês conseguem todas aquelas belezas de prata. O quê? Os Zanassasi não desapareceram. Eles construíram todas aquelas casas nas colinas e tiveram que mudar pra outro lugar. Provavelmente por causa de uma seca terrível. Talvez como essa que estão tendo agora no sudeste. Ouviram isso? É lá no fundo. Mas não tem nada lá. Ah não! O que é isso? Não, calma! Deixem eles saírem! Ai, credo! Ai, eram morcegos vampiros? Ah, Zoe, não se preocupe. Eles comem mosquitos, não adolescentes. Sério? Sério. Nossa fogueira deve ter perturbado eles. Vamos torcer pra nossa fogueira manter eles longe até o vento parar. Nós ainda não resolvemos o que fazer pro desfile da hereditariedade. Eu sou descendente de inglês, então eu tenho que usar um casaco vermelho? Desculpa, eu tava pensando no Bailey. Ele é descendente de escocês, não é? Podem imaginar ele num quilte? Que engraçado. Esquece o Bailey. E quanto a nós? Nossa árvore genealógica é uma grande mistura. Alemã, tcheca, dinamarquesa, francesa, até algumas vikings e ucranianas. Que tipo de fantasia seria? Uma jaqueta de retalhos bem colorida. Nossa, a família de vocês é como uma união de povos. Não é isso que todo mundo costuma dizer sobre os Estados Unidos? Uma união de povos. Talvez exista um jeito de homenagear nossas diversas hereditariedades e ao mesmo tempo parecer uma equipe. E a seguir temos a equipe equestre da Terra dos Cavalos, com sua original demonstração, o espírito da hereditariedade. Exemplificando muitas hereditariedades, a equipe da Terra dos Cavalos. Primeiro temos Sarah Whitney, representando os anglo-americanos. Em seguida, temos Molly Washington, representando os arco-descendentes. E aqui, em nome dos mexicanos, Alma Rodriguez, representando vários povos da hereditariedade europeia. E finalmente, o mais novo membro da equipe da Terra dos Cavalos, representando orgulhosamente o primeiro povo americano e a nação Cherokee, Nani Nuvens. No três! Um, dois, três! Tá legal, eu admito. Isso é muito melhor que minha fantasia de Pocahontas. Então, Tilly, agora você entendeu do que se trata a hereditariedade? Ah, sim! E não é só a minha hereditariedade que é importante, mas a de todos. Porque não é só o nosso passado. O que somos agora também é importante. E é uma coisa... Da qual todos devemos nos orgulhar. Até mesmo uma gata rabujeita que provavelmente tem um velho espanador na hereditariedade dela. Vem pra Terra dos Cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem pra Terra dos Cavalos Vem, pegue seu arreio e explora Vem conhecer Vem para Terra dos Cavalos 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 Vem para Mater dos Cavalos Vem para Terra dos Avogados En conta Pharisee